Fala aí gurizada, beleza? Então rapaziada, tamo aí fazendo o carregamento do costela, uma cara de soro negros, tamo aqui na roça aqui, já tamo carregando ali já, já mostro um pouquinho pra vocês ali, tamo deitado e um pouco, ver se descansamos, cheguei lá, era umas, era vinte pras quatro da madrugada ali na cidadezinha ali de Sabino, aí deu pra dar uma cochiladinha ali, até umas cinco e cinco horas ali, e agora tamo aí na roça, quero ver se dou mais uma cochiladinha, daqui a pouco mostro o carregamento pra vocês, tamo aqui ó, costela ali carregando aí, beleza? Aí dá uma baguada a carga hoje gurizada, se eu não me engano é pra dar com oito e nove dá alta aí, deixa eu mostrar um pouquinho ali pelo espeio aqui pra vocês depois, mas eu desço lá, filmar aqui agora, tô descansando. Aí gurizada, tamo carregando lá já, por sorte aqui nessa roça aqui, essa roça aqui é um raio de longe gurizada. Pode emprestar aí ó, pega mais ou menos os vinte km de estrada aí, estrada de chão, pra chegar aqui por sorte ali já adiantaram já um pouco, já o pepino já colheram já um tanto ali, daí eu acho que aqui vai ser ligeirinho, aqui vai ser trezentos e trezentos e cinquenta caixas, deu o restante nas outras roças lá, trezentos e cinquenta caixas aqui, daí tem um tanto de pimentão também, daí cada passo vai fechando aí ó, o cargone positivo. Aí gurizada, primeira coleta tá no pente ó, caminhãozinho tá ligado já fazendo um vento, trezentos e cinquenta caixas carregado e ó, cinco e quatro de alto de lá mais pra frente e completando ele devagarzinho ali. Positivo gurizada, aí a gurizada tá fluindo o negócio ó, colocando o pimentão ali por cima agora, agora chegou mais um tanto de pepino aqui que tinha faltado, um pouquinho um pouco, vai fechando a cargona, olha a altura que vai dar aí ó, oito na frente e ele vai pra trás, e aí vai dar como um ó, dá ó, miúká, xeno, do costelevei, sou ur. Tchau, tchau. Pepino da caminheta tinha só na carreta lá gurizada, agora tá lá mais uma carreta de pimentão, lá na caminheta tem mais um tanto de pimentão, vai fechar quase toda a carga aí. Ó, o 608 bem louco. Ó, a permitação de carne e gurizada. Isso aí deu bastante carne ó, cê tá doido. Aí gurizada, quase formado ó, o paredão aí ó, menos os ditados, não é o Big Brother, mas o paredão tá quase formado. Tá puxando uma rada aí Léo. Aí vai ó. Aí vai ó. Aí vai ó. Aí vai ó. Aí vai ó, aí vai ó. Então gurizada, agora viemos aqui no terreno aqui do cara que é agenciador da carga lá. Enquanto os cargueiros terminam de amarrar, terminam de fazer a carga lá. Aí vai ali, vai lá um banheiro ali, sortar um barro né, sortar um barro, tomar um banho. Beleza gurizada? Beleza gurizada? Daqui a pouco ali, se ela terminar a carga e amarração lá deixa eu mostrar pra vocês aí. Beleza. Então gurizada, tamo saindo com a jogadinha já, tamo saindo aí do, do sabino velho da guerra. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí uma pedagem ali, dá uma arpa-parada, dá uma reperdada na cinta ali, dá uma batida nos pneus ali, mostra, mostra bem certo a carga para vocês aí, beleza. Vamos saindo agora, agora é com 4 horas da tarde, vem aqui hoje 5 cedo, sabadão e os caras realizam um pouco mais, positivos, a pouco estou mostrando a cargona para vocês finalizada, aí é que já aparelho depois da pedagem, vamos aproveitar e dar uma batidinha nos pneus, dar uma repertório nas catraca, mostrar a carguinha que ficou para vocês vejam, pensa na carga bagulada, cê tá doido, eu nunca tinha carregado na carga desse tamanho aqui, no máximo que eu carreguei foi com 8 eu parei, as carguinha deu com 9 lá para trás né, mil cachem na carretinha, cê tá doido, é carga mais de metros, a pessoa mostra mais de trânsito ali para vocês verem, olha a altura que fica rapaz, nossa senhora tem que voltar 50 metros para trás para pegar ó, a carga inteira, cê tá doido, cortava dá um talentinho né, essa carreta do suje, foda, tudo apagado, nem luz na madeira não tem agora, os bota quiseram tirar né, pra fazer o que, mas olha que filé ficou, não vou tirar o tamanho para trás, senão tá bom que eu me passo por cima aqui, beleza gurizada vou dar uma batida nos pneus que dá uma reperdida nas catraca aí, mas beleza então gurizada, quero agradecer a audiência aí, que pudesse se inscrever no canal, ativar o sininho aí, comentar aí, beleza agora estamos chegando em Marília, positivo, deixa um likezão para nós, se inscreve para ajudar e nos motivar e positivo, gurizada, falou, fui, tudo de bom nesse vídeo風, eu não pico찬 não 36012, até um likezão para ele, pra vocêselizamos E aí E aí E aí Obrigado.